O Estação Cultura está de volta para falar de música. Eu converso agora com o jornalista Paulo Boreira, que apresenta o programa Sessão Jazz, da rádio FM Cultura. Hoje, Paulo, para falar de Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda, né? O assunto da semana, além do futebol, né? Os 70 anos de Chico Buarque de Holanda. E eu fiquei pensando hoje, Newton, o que eu vou falar sobre Chico Buarque de Holanda? Que já não tenha sido dito. Eu vou acrescentar alguma coisa, algum dado novo, alguma análise mais aprofundada? Claro que não, né? Então, eu resolvi fazer duas recomendações. Se falou muito do aniversário da carreira, da ida para a Itália, da censura e tal. E a gente vai recomendar dois momentos bem distintos da carreira do Chico, para que vocês comemorem esse aniversário numa companhia maravilhosa. Estamos ouvindo aí o que será que é a faixa que abre. Esse que, para mim, é o melhor disco do Chico Buarque de Holanda, chamado Meus Caros Amigos. A parceria do Chico Buarque com o Milton Nascimento. Esse disco é de 1976, portanto, em plena ditadura. E o Chico tentando driblar a ditadura militar no Brasil com composições maravilhosas, como Passaredo, como A Noiva da Cidade, como Meu Caro Amigo, uma carta dele para o Augusto Boal, que estava na Europa. Um disco, assim, definitivo da carreira do Chico Buarque de Holanda. Quem não tem, corra atrás, porque vale a pena. E aqui está o outro... E a outra dica é o disco mais recente dele, o disco de 2011, chamado Simplesmente Chico, onde ele mostra que escrever livro, que ficar fora do circuito da mídia, não atingiu a sua criação. Esse disco tem grandes músicas. A minha preferida é uma música chamada Barafunda, que é uma delícia, que ele fala das mulheres e como nós, homens, acabamos nos envolvendo com as mulheres e acabamos trocando o nome delas. E aí é muito complicado esse negócio. Então está aí. A dica de hoje é curtir Chico Buarque de Holanda, aproveitando essa comemoração toda dos 70 anos, com meus caros amigos de 1976 e o disco Chico, mais recente, de 2011. Paulo, e hoje tem sessão Jazz, Rádio FM Cultura, 57,7, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das oito horas da noite. E agora a gente vai curtir o pessoal que está aqui com música ao vivo, do Lupe, o Musical. Ela disse-me assim, Não tinha motivo nenhum para me recusar, mas aos beijos caí em teus braços, e pedi pra ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou e agora? Ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que eu fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor Infeliz Que bonito! E até o final de julho, todas as terças e quintas, composições de Lupicílio Rodrigues estão em um espaço que reconstrói o Bar Adelaides, no Munho Shopping. As apresentações entregam o projeto Lupio Musical. Estão aqui o Juliano Barreto, a Pamela Amaro e o Matias Pinto para falar do projeto Tudo Bem. A gente já falou sobre Lupio Musical quando vocês fizeram aquela belíssima temporada do Teatro São Pedro e agora com esse projeto que estende o repertório de Lupio Alipo e o Shopping. E você não tinha vindo aqui, né, Pamela? Até outra vez. Que legal. Outra vez não deu, mas hoje eu vim pra contar que estamos recriando uma boemia dentro do Shopping Moins. Quem chegar na praça de alimentação vai ver um boteco, um samba, um bom samba-canção, um lupicínio e a turma, olha, tá fazendo bonito. Pois é, Juliana. Essa proposta de estender o projeto, quer dizer, porque montar um musical pra apresentar, por exemplo, o Teatro São Pedro, né, ou em outro espaço, ele requer muito, né, muita organização e muitos meios técnicos, né? E agora vocês ali nesse palco, né, montado no Moins, conseguem também ter uma proximidade com o público, né? É exatamente sobre isso que eu ia falar, que é uma nova forma, uma forma moderna de se apresentar, porque quem for lá hoje vai ver que o palco é, na verdade, uma continuação dessa praça de alimentação, onde a gente tem uma mesa de bar, onde a gente reúne e traz convidados. Hoje da noite a gente tem convidados importantes lá, a gente tem o Daniel Scherer, fotógrafo, tem o Gelson Oliveira também, cantor, compositor, que vai falar um pouco sobre o Compor Cantalupe, outro projeto que homenageou o Lupe no final da década de 80. E o Bar Adelaide é um presente que o Moinhos Shopping dá pra cidade de Porto Alegre, esse bar que foi um bar que teve muito tempo, em Porto Alegre, na Marechal Floriano, quase na Duque de Caxias, né? Onde frequentava a nata da boemia de Porto Alegre. Quem é que passava por lá? Passava por lá Luiz de Miranda, passava Lupicínio Rodrigues, passava Túlio Piva, essa rapaziada maravilhosa. Quem é que do instrumental que podia estar por lá também? O professor Darcísceras? O professor Darcy Alves, com certeza, Valtinho do Pandeira, o SSU. Então tinha uma nata musical e uma nata intelectual da nossa boemia que ia nesse Bar Adelaides que a gente vai estar recriando. Pois é, ali no Bar Adelaides, Tumuinhos, né? Vocês, Matias, vocês fazem as várias atuações que já estavam dentro do musical, né? E daí vocês fragmentaram, e daí criaram uma programação especial. A ideia é essa, é trazer um pouco do que aconteceu no Teatro São Pedro e com esses convidados, que amplia mais uma vez o nosso espectro para demonstrar a obra do Lupicínio do Rodrigo. E a Pamela faz uma participação musical, entre outras, ela faz o Lupicínio quando bem pequeno, né? Faz uma participação especialíssima que é a Elza Soares. Inclusive a Elza estava de aniversário ontem, né? A Elza, gente, fazer a Elza é um desafio, né? Porque ela é maravilhosa, assim, é muito complicado, mas eu gostei dessa brincadeira, esse presente do Arthur, que é fazer um personagem, assim, que, olha, é uma diva, ela é assim, ela está aí para continuar nos mostrando essa arte maravilhosa que ela faz cantando. Pamela, em que momento a história da Elza se cruza com o Lupicínio Rodrigues? A Elza, ela gravou Se Acaso Você Chegasse, e foi um estouro, né? Quando ela gravou essa música e, na verdade, ela se lançou com esse sucesso, né? E depois contou, continuou cantando as músicas do Lupi. O ano, eu não sei bem, né? Porque a coisa de data, eu não... Mas, inclusive, tem uma história que é engraçada com a Elza, que ela conta que o primeiro cachê profissional dela... Foi aqui. Ah, é verdade. O Lupi, né? O Lupi, o Lupi, o Lupi, o Lupi, que interessante. Inclusive, ela está fazendo um show no Rio, que ela canta a Lupicínio, e eu encontrei os vídeos dela cantando as músicas que eu canto no musical, né? Que é o Não Sou Louco e o Morro Está de Luto. E é fantástico. Porque ela interpreta, né? Ela interpreta de uma forma, assim, brilhante, assim. Ela... Bom, é o máximo que eu consigo brincar, né, Ju? É com o Drive lá no... É o máximo, assim, para tentar homenageá-la também. Juliane, que outros personagens, além do Lupi e da Elza, estão dentro desse projeto no Barra de Lais? A gente tem tantos amigos que o Lupi tinha no Rio Grande do Sul, que são muitos e são importantes, como a Zilá Machado, a Lourdes Rodrigues, o Hamilton Chaves, são amigos queridos dele. A gente tem esses personagens no palco e tem os amigos nacionais do Lupi também. Porque ele fez a amizade com a Elisete Cardoso, que está lá dentro do espetáculo cantando, na voz, a Nani Medeiros vivendo ela. Ele tem... A gente tem a própria Adelaide, que é aqui do Sul também, mas a gente tem Elis Regina num momento especial do musical, um momento de emoção forte. Então, tem amigos daqui e amigos de fora também. Tem o Francisco Alves, que foi um grande amigo do Lupi e descobriu as canções do Lupi. E, ao mesmo tempo, ele é um dos maiores intérpretes da música brasileira. E está lá também no nosso palco. É isso. Que legal. Bom, então, e hoje? Hoje vai ter... Hoje, então. Hoje a gente está parte do elenco lá, cantando, e com os convidados especiais fazendo esse bate-papo na mesa com muita música, regado com muita música. E as pessoas que quiserem assistir, quiserem fazer uma janta, quiserem tomar um café e assistir, fazer parte desse bar da Adelaide, estão extremamente convidadas para ir lá. E até o dia 24 de julho, então, toda terça e quinta-feira, a partir das sete e meia da noite, lá no Moinho Shopping, acontece, então, o Lupi Musical, e em especial esse bar Adelaide. A gente vai encerrar agora com Elza Soares, é isso? Vamos fazer. A gente se vê na próxima edição, então. Obrigadão, Nilo. Eles me chamam de louco, porque eu bebo, senhor. Depois que bebo, saio às ruas, gritando por meu amor. Louco, não, senhor, eu não sou louco, é que um coração aguado não fala baixo, nem bebe pouco. Louco, não, senhor, eu não sou louco, é que um coração aguado não fala baixo, nem bebe pouco. Se eles soubessem a minha situação, do quanto me custa durar o meu coração, iriam compreender que eu não sou louco, é que um coração aguado não fala baixo, nem bebe pouco. Iriam compreender que eu não sou louco, é que um coração aguado não fala baixo, nem bebe pouco. Louco está de luto, por causa de um rapaz, e depois de beber muito, foi um samba na cidade, e não voltou mais. Mas o morro está de luto, o morro está de luto, por causa de um rapaz, que depois de beber muito, foi um samba na cidade, e não voltou mais.